O que é fichas? Um, dois, três... Não tinha nem namorada Não dançava com ninguém Na máquina se maturava Sua cabeça não havia nada O que é fichas? Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... O Superman era um menininho Tudo bonitinho e arrumadinho Passava o dia inteirinho Jogando o prima naquela porra de bastinho Oh, 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 oh! Superman! Não tinha nem namorada Não dançava com ninguém E na maquininha, se masturbava, e sua cabeça não, não havia nada Boa sorte, tem que ver a vez